Agora eu só peco o C De Alpha Aí nasci agora Bravo Ah, eu só caio de bravo Eita, caí um clan inteiro aqui É Vamos ver O que vai dar Olha o shake no meu time Vai atirando Já me atrapalhou aqui Bomba na área Nossa, vai Ai Agora passou Sério Ai 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 Beleza Opa Tá vindo já Não foi eu não que você viu né Foi foi sim Ah não, errei velho Errou Errei na passada Marrom Opa O cara do time É dois TPG aqui Ai 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 eu tremi na base mano Ah Não foi contra, senão você iria me solar. Esse maninho que tá vivo, ele joga bem, velho. Ai, 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 ai! Nossa, velho! Vai não, vai não. Ah, tomou. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu fiquei red. Ah, sério, mano? Só vi o seu nick, velho. Eu vi sua cabeça, mas não deu muito certo, não. Oi. Ah, o cara... Ai, trollou, velho. Não, falei nada. Roubou. Nossa... Mentira, velho. Seu tiro passou do lado da minha cara, velho. Quanta mentira. Tá off esse aí? Não, não. Ah, então tá no meu respawn. Ah, falei? Quando fica um cara vivo, ele brota no respawn, mano. É... É padrão, velho. Vai, Sheik. Mata ele aí. Boa. Caraca, peraí. Precisa entrar em ação, né? Boa. Início da rodada. Ah, ninguém desce ali, mano. Sério que essa neite pegou em mim ainda? Aí é meu lugar, tio. Onde? Onde o carinha tá aqui? Tá bom. Porque era onde que eu tava ali. Não. Ah, senão estaria morto já. Sério, mano? Aí... Aí... Esse round já era. Poxa, eu escutei um tiro na... Nice, mano. Ah, bom trabalho. GG. Nossa, mano. Poxa, tá foda, velho. Ele pegou os três da B, eu peguei o da esquina. A equipe bravo venceu. Tá foda. Você tem que matar o primeiro, Brin. Se matar o primeiro, o resto é em bala. Eu sou a mesma coisa. Enquanto eu não matar o primeiro... Sério? Ah, não vou arriscar, não. Boa. Cadê você, Brin? Oxi. Da onde você me deu um tiro? Deve tá no rosa. Olha lá. A equipe bravo venceu. Nossa, cara. Jesus Cristo. Bota... Bota o fall em algum lugar aí. Ah, sério? Vamos ver. Ah, mano. Eu não dei a cara nem uma vez. Daqui eu dei a cara e eu morri. Cadê o shake aqui? Vamos ver. Hum... Olha, nem te peguei. Eu tô acertando aqui, velho. A equipe alfa venceu. É. Agora que vocês ganharam um round, agora... Agora nós perdemos. Oxi. Ah, beleza. Pera aí. Jesus. Aí, matou o primeiro, hein, Brin? Ai, 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 ai. Nossa, ainda bem que eu... Mano, que mentira, velho. Parai, tô tomando PP aqui, velho. Moiou pro meu lado, velho. Ai, 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 ai. Passei. Nossa, eu errei dois tiros em você. Cara do meu time tá... Ah, tá. Achei que ele tava off. A bomba foi plantada. O que é isso aqui? Já que você sabe o que eu vou fazer, mano... Ai... Boa cara, esperei o tp da garagem. Pô mano, agora eu estacionei aqui nos oito kills, velho. Eu parei de matar, na verdade eu não estou matando nem na primeira partida, desde a primeira rodada. É assim mesmo? Ah não, morri. Nossa. Bomba na área! Fecha aqui! Nossa mano, agora? Puxa, escutei o passo. Ai não, não mudou a cara ai não. Boa. Ah, o cara me pegou, velho. Tá foda. Achei. E aí? Tava difícil chegar nos 10 kills mano, rapaz. E aí? Tava difícil chegar nos 10 kills mano, rapaz. Que? Me passou ainda, filho da mãe. Só o maluco matou, velho. Eu matei 11, matei uma menos que ele, viu. Nossa. Não, não. Tô falando só o maluco do meu time matou o voodoo ali. Eu não tô falando não. Às vezes. Eu não tô sem dormir no California. Mas tu também, abençoe.